Oi, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, eu espero que com você também seja tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo fluindo, tudo incrível. Rapidinho, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixa o seu joinha e me acompanha nas minhas redes sociais, combinado? Lembra que eu falei no vídeo passado que a Sheila, que ela faz parte da tropa da TDN, ela com o pessoal tava procurando um terreno pra instalarem ali o QG deles e fazerem as reuniões e os encontros da tropa? Pois bem, teve o leilão, tudo, até que o Marmor ganhou o leilão e elas tinham que ganhar do Marmor, não conseguiram ganhar no lance financeiro, elas sequestraram ele. E eu vou continuar essa história hoje. Acompanha comigo! Sequestraram o Marmor, sequestraram o policial que tava na porta e levaram eles até um lugar bem longe, onde tem umas casinhas e um galpão. E lá, elas tinham o objetivo de quê? De fazer ele desistir de ficar com o terreno que elas queriam. O policial que tava junto, que eu não sei, aquele policial do nada apareceu, ele falou assim pra Sheila que ele tava impressionado, que como elas algemaram muito rápido ele, que ele nem viu. Aí a Sheila falou aqui, algumas de nós fomos treinadas em Hong Kong, por isso que a gente é assim, rápida e eficiente. Aí elas pegaram o Marmor, levaram pra lá e pra conversar separado, né? E estavam conversando só com o policial. Aí chegou no policial e falou assim, vai, 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 meu filho, manda o papo. O que que você tava fazendo lá? O que que você é desse cara? E o que que esse cara quer montar lá? Aí o policial começou um papo tão torto, de que conhecia ele, que era amigo dele e que ele tinha gente armada lá, ele ficou sabendo que tinha gente armada lá. Então ele foi lá ver porque ele é policial. E que esse amigo dele queria montar uma hamburgueria. Aí falou, mas é uma hamburgueria num espaço tão grande daquele? Não, é porque assim, a gente vai o que? Produzir o hambúrguer. Então vai ter o abate do gado, vai ter a linha de produção, vai ter as chapas pra fazer o hambúrguer. Aí vai ter a montagem do hambúrguer e é isso que a gente quer, entendeu? Montar ali uma hamburgueria onde a gente faça o hambúrguer lá mesmo. Por isso tem que ser um lugar grande. E aí o papinho bem torto, né? A cala tava bem torta, as meninas já não acreditaram. Aí elas viram que o policial não ia abrir o bico mesmo. Aí trocaram, levaram o policial e trouxeram quem? Marmor. Mas quando trouxeram o Marmor, ele tava tão agoniado que ele ficava falando tanto que as meninas tiveram que colocar um tênis na boca dele. Então ele veio murmurando, porque ele tava com um tênis na boca, pra ele não falar. Aí chegou lá, os meninas tiraram o tênis e ele não parava o minuto. Que ia acabar com elas, que ele era o maior mafioso da cidade, que elas não sabiam que ela tava mexendo. Que aquela tropa, tropa, ah, tropa da Nevasca é, vai derreter, falava. É o nome, Nevasca é o nome da tropa? Vai derreter. Aí Natasha falou, Nevasca sou eu. Eu sou a Nevasca. Aí a Aurora tentando conversar, ele falando, eu não falo com você, eu só falo com a chefe. Mal saber ele que a Aurora também é chefe. Aí sei que ele falou, falou, falou e as meninas querendo falar, falar e virou aquele falatório. Tacaram o tênis na boca dele de novo pra ele ficar quieto. Aí o plano era segurar ele lá até meia-noite, porque daí meia-noite ele não ia pagar, perdia o terreno. Era simples. Então elas ficaram ali com ele segurando, daí tirou o tênis da boca dele pra conversar com ele. Aí ele falou assim pra ela, pra Nevasca, que via o medo nos olhos dela. Ele começou a jogar com a parte psicológica, entendeu? Da tropa toda, que via o medo nos olhos dela. Que se matasse ele, é porque ela tinha medo dele. Tira essa máscara. Aí sei que foram falando, 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 e ele foi entrando na mente dela e ela falou, você quer saber? Você acha que eu tenho medo? Eu vou te provar que eu não tenho medo. Você vai ficar vivo. Porque você vai vir atrás. E é aí que nós vamos destruir você. E ele ria e falava que não acreditava, que elas eram medrosas, que era a tropa do solzinho. Aí a Sheila é tão debochada que ela falou assim, quando escutou falar de tropa do solzinho, eu falei assim, ai, ai, nós estamos morrendo de medo da tropa do hambúrguer. Uma hora, a Sheila ficou incumbida de cuidar do refém. E é óbvio que a Sheila ia fazer o quê? Ia seduzir o cara, né? Aí a Sheila já começou a chegar, vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. E ela foi falando coisas pra ele, cantando músicas e falando algumas coisas das quais eu não posso repetir aqui nesse canal. Mas é engraçado, então vale a pena ir atrás dessa live, que eu vou deixar aqui o endereço na descrição desse vídeo, pra vocês verem essa parte, gente, porque valeu muito a pena. Ela é muito engraçada. E ele todo bravo, né? Eu vou acabar com vocês, que vocês são lígidos, eu quero... E a Sheila, ah é, calma moço, você tá muito nervoso, vamos se acalmar. Nossa, você tá estressado, você precisa relaxar. E ele ficando mais bravo, mais bravo, mais bravo, cada vez mais bravo. E ela muito controlada. Aí a Sheila foi ver o que tava acontecendo com o policial. Chegou lá no policial, tinha colocado ele de joelho e eles precisavam do nome de Marmor. Porque eles ligaram lá no leilão, falou que Marmor tinha desistido da compra. E que se elas podiam comprar. Aí eles falaram assim, olha, ou vocês têm que me provar que ele não é bom da cabeça com uma pessoa que dá um lance de 150 milhões e depois desiste, é porque ele não tá com a sanidade mental boa. Ou tem que ter um documento assinado por ele, ou um áudio, alguma coisa, da boca dele e ele falar que ele não queria mais. E era óbvio que ele não ia entregar de bandeja, gente. Ele é um afioso. É óbvio que ele não ia dar esse gosto pra tropa. Então o que eles fizeram? Hanna, a velha Hanna, fez um documento falso falando que ele não era bom da cabeça, não. Que ele não tava em plenas faculdades mentais. Só que precisavam do nome dele pra pôr. E foram perguntar ao policial. Aí o policial falou assim, olha, eu já tô conformado que vocês vão me matar. Aí ele falou assim, ó, só aperta aqui esse botão antes de você me matar. Que pra vocês escutarem um áudio. Aí a Natasha falou, eu não vou apertar nada. Já quebrei o teu rádio. Ele, não, mas o botão de ré que ficou ligado. Tá funcionando. Aperta aqui no meu colete. Ela, você tá entendendo que eu não vou apertar? Mas eu fiquei numa curiosidade pra saber o que tinha nessa mensagem. E ela não apertou, e cheio não apertou, e ninguém apertou. E eu fiquei curiosa pra saber. Mas a gente não soube. Aí sei que o policial preferiu ser passado do que colaborar. Uma arma na cabeça dele. Eu acho que esse policial tinha um rabo preso, viu? Eu acho que ele tinha um rabo preso com o pessoal dessa máfia aí. E a gente estranha, por quê? Porque é um policial. Mas que não era um policial muito honesto, não. É de se desconfiar. Sei que ele morreu, mas ele não entregou. Aí foram descobrir o nome dele. Assim, o sobrenome, acho que não sabia. Inventaram o sobrenome lá e colocaram. Porque também o pessoal do leilão também não sabia quem era. Porque ele era muito misterioso. Sheila, no ápice da emoção, deixou escapar o nome de Gigi. E o Marmor é muito esperto. Ele falou assim... Você falou Gigi? Ela... Quê? É, você falou Gigi? Não. Não falei não. Não falei. Falou assim, chama Gigi pra mim. Já tinham deixado escapar o nome do Luiz. Chama o cara pra falar com o Luiz. Ou eu quero falar com a Gigi. Então ele já sabia o nome de dois da tropa. Aí a Natasha pegou pro rádio e falou assim... Gigi muda o nome. Em toda a rede social, tudo que tiver Gigi muda. Luiz também muda seu nome. Aí a Sheila falou assim... É o vulgo dela. Gegê não é Gigi. E o Marmor é Gigi sim, porque eu escutei. E ela... Não é. É o vulgo dela. Aqui todo mundo se trata por vulgo. Uma é Maria, outra é Gigi, outra é Luiz. Mas ele não caiu, né, gente? Aí sei que no final, colocaram ele no carro e foram levar ele pra um lugar bem longe. Porque a Natasha falou, não vamos matar, meninas. Porque elas querem mais é que ele venha atrás mesmo. Porque elas querem mostrar pra eles que medo é uma coisa que elas não têm. E Sheila colocou ele no ombro, colocou no carro e foi indo e no caminho. Ela é muito debochada, né? Ela foi debochando dele até lá ao meio do mato. Quando chegou lá, abandonaram ele lá e elas vieram embora. Pois bem, elas conseguiram. O lugar ficou pra elas. E a tropa da Terene tinha ali o seu QG. O seu lugar garantido. Mas, eles ainda tinham que pagar 100 milhões, que foi o último lance que eles deram. E aquele prédio era da cúpula. Então, o que aconteceu? Elas tinham 100 milhões? Então, eles tinham 48 horas para pagar 100 milhões pra cúpula. E eles iam pagar? Não, porque eles não tinham e não tem como levantar 100 milhões o dia pra noite. Eles só queriam se apossar do lugar. Aí, o que aconteceu? Eles sabiam que em 48 horas, a cúpula ia atrás deles. E eles sabiam que tinham deixado marmor vivo. Ou seja, ia ter treta. Já estavam se preparando pra isso. Sei que a continuação pós-sequestro e depois que eles arremataram falsamente esse terreno foi incrível. E vale muito a pena conferir. Eu tenho muita vontade de trazer a continuação desse RP pra cá, pro canal. Mas, vocês também podem ir atrás dessa live, porque foi treta na certa. E é isso. Eu quero trazer streamers que todo mundo conhece. Streamers que poucas pessoas conhecem. Mas que tem uma história, um RP legal, entendeu? Que é esse o pré-requisito pra trazer pra cá. Que tem que ter um RP legal. E o próximo vídeo que eu vou fazer na quinta-feira que vem é de uma pessoa que eu conheci há pouco tempo. E que eu acho as lives e as histórias muito, muito, muito diferente do que a gente sempre vê. E muito incrível e divertidíssimo.